Bom dia pessoal, hoje pessoal, final de semana, estamos aqui na chácara, preparando aqui os cafés da manhã para a gente encarar ali o plantio de feijão e também, olha aí pessoal, só ouro hein, tapioquinha, quem gosta dá um like viu, olha aí pessoal, aqui eu fico o bebedouro pessoal dos pássaros, olha aí a ducha, vamos lá e agora, quem se lembra, quem já fez isso aí, comenta aí uma fiana danada, uma enxadazinha, isso aí já educou muita gente nesse país viu, só ouro pessoal, não é fácil, é complicado as coisas, é isso aí, sinto bem, tá aí na roça, muito nas coisinhas, muito bom viu, é lembrar os velhos tempos, tá aí pessoal, fiquem com vídeo, né, vídeo simples, mas feito com bastante carinho aí para passar para vocês aí, como é que funciona o plantio aí, das coisas né, para a gente consumir, um abraço a todos. Olá pessoal, como é que vocês estão, tudo bem, espero que estejam todos bem com vocês, foi domingo, sábado né, hoje eu vim aqui para quem assistiu o primeiro vídeo, já sabe onde que eu estou, né, olha o sonhizinho, olha o sonhizinho lá na estaca, olha, saiu, pulou, vamos ver aqui o resultado, o resultado do plantio, né, que foi feito aqui do feijão, domingo, hoje está fazendo 6, 7 dias, vamos ver como é que vai estar o plantio, vamos ver pessoal, vamos ver aqui, já estou nascendo pessoal, aqui tem um, aqui tem um, nascendo agora, olha, esse aqui acho que é o de arranca, olha, aqui já é o de corta, tudo, olha, tudo nascendo pessoal, olha, ó, olha, já é todo nascendo, já estou nascendo de ontem para hoje, já está sendo uma folha engenharada, melão ou abóbora queimadinha aqui que eu plantei aqui é abóbora que eu plantei aqui nessa queimada aqui é abóbora nascendo resultadozinho sete dias de plantio hoje está o tempo fechado só está chuviscando um chuvisquinho levinho que ele estava pensando em capinar aqui essa parte aqui talvez se hoje não der amanhã capinar mais um pouco aqui aqui pessoal todo nascidinho maravilha muito bom aí pensando que nesse restante aqui para chegar pertinho da mata e levar até outra ali mas se der se não der vai ficar assim mesmo lá pessoal aqui de volta hoje é domingo hoje eu abri o tempo eu vim aqui mais cedo pela manhã dessa limpadazinha aqui desgaiei aqui as árvores limpei lá foi até o finalzinho estou levando aqui outro eito aqui para finalizar ali e vamos limpar aqui agora que é muita palha vamos limpar aqui e já vamos plantar hoje à tarde terminar de limpar lá aquele cantinho e já vamos plantar agora são duas horas da tarde aproveitei meu irmão veio hoje aqui e trouxe uma semente de milho já plantei milho aqui junto com esse feijão que já está nascendo hoje feijão de com sete dias eu já plantei um milho aqui junto para não perder o espaço e aqui vamos plantar feijão de novo e o restinho do milho beleza? e fica aí depois eu mostro aqui quando estiver tudo limpinho eu mostro novamente como é que ficou pronto aí pessoal olha aí são cinco horas e meia não vai dar para plantar hoje próximo final de semana olha lá queimado pronto olha o trabalhador aí com duas inchadas isso é bom nossa aí agora vamos próximo final de semana nós estamos aqui de novo vamos plantar aqui o feijão de milho beleza? um abraço a todos e fiquem com Deus e aqui pessoal para finalizar o vídeo aqui é o fundo a chacrazinha aqui o plantio está ali dentro daquela matinha e aqui é o urumbá 4 aqui a gente pescar umas traíras tem uma garça ali pega umas traíras pega piau é aqui aqueles barrigudos peixinho até bom aqui beleza? vocês que ficaram até aqui muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau